E aí pessoal, tô na área, hoje vamos falar um pouco sobre a data da Beta The Modular Fire 3. Foi divulgado todas as datas com as suas respectivas plataformas. Como assim, cara? Não vai ser todo mundo no mesmo dia? Não, e eu quero explicar pra vocês. Bom, primeiramente galera, todo mundo sabe que a Microsoft adquiriu a Activision barra Blizzard. Porém, este ano, 2023, é o último ano de contrato da Sony com Activision. Então, este ano, o COD ainda tem prioridade para sair no Playstation. E até por isso que a Beta virá antes para o Playstation. Coloquei de fundo a imagem e vão ser duas semanas de Beta. Assim como foi a do MW2. Bom, no dia 6 e 7 de outubro, será para quem fez a pré-compra do Modular Fire 3 no Playstation. Então, nesta primeira semana, só vai jogar Playstation. Tá galera? Dia 6 e 7, para quem fez a pré-compra no Playstation. Beleza? Dia 8 até o 10. Então, seria dia 8, dia 9 e dia 10. Será para todo mundo do Playstation. Você tendo feito a pré-compra ou não, você poderá baixar a Beta para jogar de graça e tranquilamente. Beleza, galera? Na semana 2, aí sim, entra a Beta novamente com o Crossplay. Beleza? No dia 12 e 13, vai estar disponível para todo mundo do Playstation. Mesmo você que não comprou o jogo, você vai conseguir jogar também. E nesse dia 12 e dia 13, estará disponível para o Xbox e PC apenas para aqueles que fizeram a pré-compra do jogo. No dia 14 ao 16, aí vai estar liberado para geral. Beleza? Resumindo, galera. Você que joga no Playstation e comprou o jogo já, você vai jogar todos os dias. Você que está no Playstation, mas não comprou o jogo, você vai jogar o dia 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16. Entendido? Fechou. Você que está no Xbox ou PC e comprou, fez a pré-compra do jogo, você vai jogar o dia 12, 13, 14, 15 e 16. Você que está no Xbox ou PC e não comprou o jogo, você vai jogar apenas 3 dias. Dia 14, 15 e 16. Aí você deve estar se perguntando, pô, Cal, mas esses dias que eu vou jogar apenas, vai dar para eu poder testar o jogo com uma certa tranquilidade? Vai de boa, tá? Porque assim, tem algumas armas ali, você upa ela, se você pegar para jogar mesmo, upa ela assim um dia, basicamente. Tá? Então assim, você pode upar ela um dia, os outros você pode jogar só trestando um pouco mais a arma ali, testando um pouco mais os mapas, tranquilão, tá? A única diferença, a única vantagem é que assim, a galera que joga no Playstation, quando iniciar a beta, que a beta é uma só basicamente, tá? Ele pode fazer alguns ajustes, algum nerf, alguma coisa assim que rolou na beta do MW2 também, tá? Mas a galera do Playstation, quando liberar a beta com crossplay, ele já vai ter as armas liberadas, assim eu posso dizer. Entendeu? Então tem uma pequena vantagem, mas isso é assim, resolvido muito rápido, que você pode upar as armas e é bem tranquilo. Beleza, galera? É isso, explicado para vocês os dias certinhos da beta, o que cada um vai poder jogar aí. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa aqui no campo de comentário que eu vou tentando esclarecer para vocês, beleza? Valeu, galera, até a próxima e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!